E a família de Soró, como vai? O que que há, Heloísa? O que que há o quê? Não sei, desde que eu cheguei aqui, você tá tensa, nervosa, pensando uma coisa, falando outra. Parece que somos amigos, parece que estamos nos conhecendo hoje. É que agora eu meço as minhas palavras com você, Ciro, pra não ser acusada novamente de interferir no seu relacionamento com a minha irmã. Desculpe, Heloísa, eu sei que eu fui muito duro com você lá em casa ontem. A dona Ana até falou comigo sobre isso, me fez um enorme sermão. Quer mais gelo? Não fuja, Heloísa, por favor, nós estamos conversando numa boa. Agora, se você fica tão incomodada com a minha presença, por favor, eu espero a Bruna lá no saguão. Não, não, imagina. Não me custa nada ficar aqui e fazer sala enquanto você espera a Bruna. Então, já que é assim, eu posso lhe fazer uma pergunta? Desde que eu tenha resposta. Heloísa, o que que você sente por mim? Eu não vejo que possa interessar o que eu sinta por você, Ciro. Eu explico. Quando você esteve lá em casa, você falou umas coisas que realmente me perturbaram muito, Luísa. Sabes que eu não tinha sensibilidade pra perceber quem era por mim, quem era contra mim. Então, eu te pergunto, Luísa, você é por mim ou é contra mim? Se você não sabe, confirma a minha tese. Você não tem sensibilidade pra isso. Não, Luísa, não é nesse sentido que eu estou falando. É claro que você é minha amiga, eu não tenho dúvida disso. Você me deu emprego, você me ensinou trabalho. Você batalhou pela minha promoção dentro da empresa. Tentou evitar de todas as maneiras a minha admissão. E você não sabe se eu sou contra ou a seu favor. Não, Luísa. É que, às vezes, a sua atitude não é clara pra mim. Eu quero dizer, não do ponto de vista profissional, é do ponto de vista afetivo que eu estou falando. Sabe, outro dia mesmo você falou coisas a respeito da minha relação com a Bruna, do fato de a gente ter se encontrado e se entendido, que, sabe, me soou uma coisa mesquinha, menor. Mas eu não disse nada. Luísa, você é que chegou aqui dizendo que eu estava tensa, nervosa, falando abobrinhas apenas? Não, eu não estou falando, Luísa, do aqui e agora. Eu estou falando de outro dia lá em casa. Daquilo tudo que você falou, da necessidade da Bruna de me demitir, que ela não queria se casar comigo, ela queria apenas conseguir minha admissão. Por que você acha que ela fazia tanta questão de me demitir? Por que fui eu que te coloquei na empresa, Ciro? A Bruna tem uma rivalidade enorme comigo. Se eu faço uma coisa, ela desfaz. Se eu não faço, ela tem que fazer. Ela é minha irmã, mas eu tenho que admitir. A Bruna se alimenta de ressentimentos. Ela tem uma necessidade enorme de competir sempre, sempre, sempre. E tem todo o tempo do mundo para isso. Muito bem, Luísa, agora, aceitando a sua tese, se ela queria apenas me demitir, se se tratava apenas de uma disputa com você, ela já conseguiu o que ela queria. Não é? Então, por que ela insiste? Se é assim, por que ela ainda fala que vai se casar comigo? Ela não vai se casar com você, Ciro. Ela só se casaria com você se fosse para... Para o quê? Para tirar você de mim. Que ridículo, Luísa. Nós somos amigos. Pois é. Por isso é que eu estou dizendo que a Bruna não vai casar com você. Porque nós somos amigos e ela sabe disso. Mas ainda não respondeu a minha pergunta, Luísa. O que você sente por mim? Mas você já respondeu, Ciro. Nós somos amigos. E eu costumo gostar dos meus amigos.